Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram assinados hoje no Palácio do Planalto novos contratos para exploração de áreas do pré-sal. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, destacou que os contratos assinados representam mais investimentos no país. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, num momento onde a economia passa por uma fase de transição e todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que hoje a Petrobras é um orgulho nacional. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Em 2017, foram em média, Pedro Parente, mais de 12 milhões de barris de petróleo por dia. A Petrobras, nossa maior empresa estatal, voltou a orgulhar os brasileiros. E o número de matrículas em creches e também no ensino médio integral cresceu em todo o país. É o que mostra o censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. Esta creche em Brasília acolhe crianças de até 5 anos. Aqui, elas brincam e conhecem as primeiras letras. Um momento importante para o desenvolvimento e a aprendizagem. A creche tem muita importância para a educação, porque ela passa não só do cuidar, para o educar também. Então, essas crianças aqui dentro já são desenvolvidas pedagogicamente a partir do momento que elas entram. E para atender cada vez mais crianças nesta faixa etária e dar aos pais mais condições de saírem para o trabalho, o Ministério da Educação vem investindo no aumento de creches. Dados do censo escolar, feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, mostram que houve um aumento de quase 20% nesse tipo de escola entre 2013 e 2017. A quantidade de alunos matriculados em creches também aumentou 94,5% nesse período. Outro dado divulgado pelo censo mostra que, no país, são 184 mil escolas de educação básica. Mais de 60% delas estão sob responsabilidade dos municípios e a maioria oferta um ensino fundamental. O estudo revela também que houve um aumento de mais de 20% no número de jovens no ensino médio em tempo integral nas escolas públicas. Para a ministra substituta de educação, com a reforma do ensino médio, anunciada no ano passado, esse tipo de ensino deve ficar mais atrativo. A expectativa é que, com essa flexibilização, os alunos tenham mais interesse, novas oportunidades de formação, novos itinerários formativos, que vão tornar o ensino médio mais atraente, os alunos vão aprender com mais vontade, vão ter novos interesses, vão poder seguir um itinerário profissionalizante, se for o caso, ou aprofundar em alguma área acadêmica de seu interesse. Enfim, é assim que funciona praticamente no mundo e em toda a América Latina e o Brasil agora também terá o ensino médio nessa linha. O censo também traçou um perfil dos professores no Brasil. São 2 milhões de docentes em todo o país. A maioria são mulheres, que dão aulas em escolas públicas para ensino fundamental. Em relação aos professores de ensino médio, a grande maioria, mais de 90%, tem o ensino superior completo. E ainda segundo o censo escolar, a inclusão de alunos com deficiências e transtornos de desenvolvimento praticamente dobrou de 2013 para cá. No ano passado, 98% deles estudaram em classes comuns, junto de outros estudantes. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha em um caminhão frigorífico em Guaíra, oeste do Paraná. A droga estava escondida em um compartimento construído na estrutura do caminhão e a apreensão foi resultado da Operação Égide. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o caminhão na BR-163. A droga foi encontrada após uma busca no veículo. A Operação Égide, do Ministério da Justiça, desenvolve ações para reforçar o combate ao tráfico de armas, drogas e contrabando em municípios brasileiros próximos à fronteira com o Paraguai e a Bolívia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.